Portal Forrozão do Madeira Arrô galera forrozeira do interior Isso é Cristiano Furacão no original Gravando tudo CD novo 2023 Manda a luz de perto pra galera lá do Urapiara, de auxiliadora Falando a moça tá gostando do forrozão com nós O nome dele é Pensando Ceglado Rasga Preto Ré Ai meu Deus Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama ela que ela vem Toca o forró, chama ela pra dançar Chama, chama ela que ela vem Toca o forró, chama ela pra dançar E agora sim vai! A Loura Morenia Ruiva Morenia e a Loura A Morenia Ruiva A Loura Morenia Ruiva Morenia e a Loura A Morenia Ruiva Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama ela que ela vem, toca o forró Chama ela pra dançar, dançar, dançar Chama, chama ela que ela vem, toca o forró Agora pega a lourinha e pega a morena e faz assim, papai A loura, a morena e a uiva A loura, a morena e a uiva A loura, a morena e a uiva A morena e a loura, a morena e a uiva 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 Solta o pé e pensa no segredo, papai Sai cristiano por aqui, papai Forrózão 2023 Ai meu Deus Forró rasgado, maricoré Chama no piseiro, forró e paredão Portal Forrozão do Madeira Gravando tudo, Cristiano Furacão 2023, papai Alô, espeto pra mostrar que tá gostinho do nosso A galera forroceira do interior Eu quero a guitarra da din-din-din-din-din-din-dom E baila na mochacha, sou louco por beira-dom Eu quero a guitarra da din-din-din-din-din-dom E baila na mochacha, sou louco por beira-dom Eu quero a guitarra da din-din-din-din-din-dom E baila na mochacha, sou louco por beira-dom Eu quero a guitarra da din-din-din-din-din-dom E baila na mochacha, sou louco por beira-dom Só quero a guitarra da din-din-din-din-din-din-dom E baila na mochacha, sou louco por beira-dom Eu quero a guitarra da din-din-din-din-din-dom E baila na mochacha, sou louco por beira-dom E baila na mochacha, sou louco por beira-dom E baila na mochacha, sou louco por beira-dom Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou voltar pro nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na remoada 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 Segue o chão do furacão gravando tudo papai E pra cantar comigo Quero mandar um esperto pra galera de auxiliadora Chega pra cá pra cantar comigo meu parceiro e amigo Américo show papai Ai meu Deus Bora furacão, bora cuidar furacão Ela vem com o dedo, vinha fica à vantagem Que eu só quero ser que é nas redes de maracujá Pra balançar, capetina sentada e na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolando bem Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolando bem Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Descendo as teclas Atualizou, bebê Curtindo ao vivo com o meu amigo Rubio da Tepe Music Alô, curtindo por aqui Ela vem da maldade, vinha fica à vontade Que eu já quero ser que é nas redes de maracujá Muito pra balançar, capetina sentada e na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolando bem Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolando bem Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse raba Ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Sucesso, bebê Olha o furacão É tudo nóis Cruídeo Portal Forrozão do Madeira Gravando tudo Rubinho Estúdio, Pec Music, papai Tristeiro, furacão, barriginal, peça no ceglado Ai, meu Deus O chuvone, meu sanfoneiro Eu tô solteiro e não quero me casar A dança do solteiro toda noite eu vou dançar Vem, 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 vem comigo pra valer A dança do solteiro todo mundo vai fazer E joga a mão pra cima, bota ela pra mexer Passa a mão no corpo, quero ver você descer E joga a mão pra cima, bate na palma da mão Pega no joelhinho e vai descendo até o chão Vem, vem, vem Rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, vem, vem Rala no pezinho Só quem tá solteiro dá um grito e sai do chão Ai, meu Deus Eu tô solteiro e não quero me casar A dança do solteiro toda noite eu vou dançar Vem, 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 vem comigo pra valer A dança do solteiro todo mundo vai fazer E joga a mão pra cima, bota ela pra mexer Passa a mão no corpo, quero ver você descer E joga a mão pra cima, bate na palma da mão Pega no joelhinho e vai descendo até o chão Vem, vem, vem Rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, vem, vem Rala no pezinho E quem tá solteiro dá um grito e sai do chão E vem, vem, vem Rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, vem, vem Rala no pezinho E quem tá solteiro dá um grito e sai do chão Ai, papá Segue o chão por aqui no original Gravando tudo no CD 2023 De Manicoré pra todo o Brasil Portal Forrozão do Madeira Gravando tudo no CD 2023 Porrozão, papai Porrozão, rasgado em 2023 Eita, porrozão, papai Novo dele é pensando, chegando, rasga tudo Pra do rei Ai, meu Deus Grana confere aí E a quem confere aí São tanta cabeça ligada Juntos eu e a pedido A terra tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo mesmo é dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo mesmo é dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Ai, meu Deus Seu porra rasgado por aqui O meu pai Grana confere aí E a quem confere aí São tanta cabeça ligada Juntos eu e a pedido A terra tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo mesmo é dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo mesmo é dividir Eu tô querendo mesmo é dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Seu grande amor e os dois herdeiros Gravando tudo Forroção 2023 Atualizou de novo menino Cristiano Forroção Original Portal Forroção do Madeira Gravando tudo Cristiano Forroção 2023 papai Isso é forroção do interior Chama que é pinzeiro papai Ai meu Deus Dança Vem balançar comigo Dança Vem balançar comigo Vem balançar Vem balançar Papai Chama Ai meu Deus Fico malucão Quando vejo uma gatinha Chego perto dela E lanço meu olhar Não sei se vai dar pé Não sei se vai rolar Eu fico malucão Só de ver ela dançar Digo para ela Estou alucinado E quero ficar Todo tempo ao seu lado Não sei se vai dar pé Não sei se vai rolar Eu fico malucão Só de ver ela dançar Então dança Vem balançar Vem balançar Comigo Dança Vem balançar Comigo Vem balançar Vem balançar Bora papai Zé Cristiano Furacão papai Gravando tudo ZD2023 A lorinha A lorinha A morena A morena A lorinha A lorinha A morena A morena A morena A morena É um É dois É três Bora Pensei Então dança Vem balançar Comigo Dança Vem balançar Comigo Vem balançar Zé Cristiano Furacão papai Gravando tudo Rubinho Back Music papai Original Alô Espeto Pra galera Do interior Moçai É um Senhador Urapiara É um Moçai Curtindo Com nós Alô Meu amigo É Fortaleza Bá É um Moçai Tá curtindo Forrozão Com nós Portal Forrozão Do Madeira Atualizou De novo Menino Zé Cristiano Furacão 2023 Segura Vergo Show Papai Ai meu Deus Isso é forró Pizer e para Não segura o furacão Papai Ai meu Deus Chamei ela pra sair Pra gente se divertir Faz tempo Tô te querendo Hoje ela disse sim Pra minha surpresa Só que quando cheguei lá Essa novinha tem Um talento peculiar Tirou nada em rodas E que ela não caia Hoje fica em bebo Bicho Foi por dia Essa novinha bebe Essa novinha bebe Se sentindo nos stories Com as amigas Piriguete Essa novinha bebe Essa novinha bebe Com de 600 Do Zolidrão Latinha Ronone Neck Essa novinha bebe Essa novinha bebe Se sentindo nos stories Com as amigas Piriguete Essa novinha bebe Essa novinha bebe Puta que pariu Não sou sócio Dumbé Chama papai Sacricheiro por a cama original Gravando tudo junto E misturando comigo Meu parceiro Américo Chama preto velho Desenriço a Tudu 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 Bora, Brunão Bora, Cristóvão Bora, Renato Desenriço a Tudu Desenriço a Tudu Desenriço a Tudu Chamei ela pra sair Pra gente se divertir Faz tempo tô te querendo Hoje ela disse sim Pra minha surpresa Quando cheguei lá Essa novinha tem Um talento peculiar De rodar em rodar E que ela não caía Fiquei bem pro primeiro Vixe, foi com a minha Essa novinha bebe Essa novinha bebe Se sentindo nos stories Faz amiga Piriguete Essa novinha bebe Essa novinha bebe De seiscentos ou litrão Latinha ou long neck Essa novinha bebe Essa novinha bebe Se sentindo nos stories Faz amiga Piriguete Essa novinha bebe Essa novinha bebe Puta que pariu Não sou sócio também Porra, meu parceiro americano Chama, vai Se a Cristiano Por aqui O original Gravando tudo CD 2023 Forró rasgado do interior Chama Preto Ai meu Deus Portal com razão Do madeira